Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Hoje o assunto é dividendos. Quero mostrar um caso aqui para vocês, na verdade fazer uma revisão de uma ação, de uma empresa que nós fizemos dois vídeos, um falando da possibilidade da ação subir mesmo com o mercado em baixa e também que a empresa poderia aumentar de forma consistente o pagamento de dividendos. Vou fazer a revisão, vou mostrar aqui na prática o que ocorreu. Deixo antes claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. Lembrando que eu vou deixar para vocês aqui na descrição e nos comentários um vídeo que eu fiz falando sobre dividendos e os erros que as pessoas cometem na hora de montar a sua carteira de dividendos. Tem um relatório grátis também com uma ação, tem um simulador de renda bem legal. Vale a pena vocês acessarem o material, vai estar na descrição e também nos comentários. A empresa, pessoal, é a Aura. Esses dias eu fiz um vídeo da Vale e eu comentei que tem negócios que são muito simples da gente entender. Isso é uma coisa que eu sempre conversei bastante com os analistas que tem negócios, pessoal, que são fáceis. Uma coisa é pegar um negócio complexo, vamos pensar em uma montadora de veículo, olha a complexidade. Pensar em construção, uma obra, olha a complexidade de uma obra, não só a parte interna, externa, mão de obra. Tem empresas que têm negócios mais simples e esses negócios têm uma previsibilidade muito forte do resultado da empresa. E muitas vezes o resultado da empresa pode já no curto prazo fazer com que a ação suba. Então ninguém está livre de ganhar dinheiro no curto prazo, mesmo numa carteira de longo prazo. Na nossa consultoria eu converso muito com os clientes a respeito disso, das oportunidades que o mercado nos dá no curto prazo para aumentar a posição, para colocar ativos no longo prazo e que a gente já pode, já no curto prazo, dar uma maximizada no resultado. Às vezes o mercado vai concordar com a gente, às vezes não. E quanto mais previsível for, mais fácil é de entender o momento que o mercado vai concordar com a gente, como é o caso aqui da Aura. A Aura é uma mineradora que tem um portfólio nas Américas, uma empresa que já passou por sérias dificuldades antigamente, se reestruturou bem. Ela tem uma estrutura enxuta, o que acaba sendo interessante. Aqui tem a posição dela, onde tem as minas em operação, Honduras, México, Colômbia, Brasil, com alguma coisa para entrar em operação ainda. Aqui 30% da receita em 2023 foi cobre e 70% foi ouro. E qual era, pessoal, a tese aqui em relação à questão da Aura que eu estou comentando que era simples. A empresa, quando ela fez o IPO e de 2, 3 anos para cá, ela prometeu o que ela não entregou. E ela acabou trazendo uma... frustrou o mercado, porque estava todo mundo esperando um forte aumento da produção com forte pagamento de dividendos e isso não aconteceu. Só que o que é o legal no caso deles? Que se eles não tivessem falado nada, a gente ia olhar os resultados e dizer, pô, esses resultados aqui foram positivos. Tanto que a Aura, durante todo esse período, foi uma empresa que mais pagou dividendos dentre as mineradoras júniores do mundo. Então é o legítimo caso que a empresa literalmente falou mais, falou o que não devia, acabou frustrando a expectativa. O que a gente enxerga nesses momentos? A ação caiu e acaba gerando uma oportunidade boa de a gente comprar o ativo mais barato. E a tese era simples, retomada da produção. Como a gente sabe que a Aura é uma empresa que consegue manter mais o custo de produção, o que queria acontecer? A margem ia aumentar. E como é uma empresa dolarizada e tem a questão do cobre e do ouro, a gente pode ter aquele plus que ainda seria alta do ouro e ainda seria alta do dólar. Ou seja, é uma empresa com um negócio simples de entender, mas que ela foi muito mal compreendida pelo mercado, principalmente por essa questão dela não ter entregado o guidance, mas mesmo assim ela teve bons resultados. E além disso, como ela tem uma baixa necessidade de investimento, apesar dela fazer uma série de investimentos, ela ia acabar pagando bons dividendos também. E a gente entendia que de qualquer forma a produção ia aumentar, até porque entraram alguns projetos em operação, que foi o que acabou acontecendo. Se a gente olhar os últimos três, quatro trimestres, em termos operacionais, foram muito positivos. Ou seja, eu tinha um negócio que tinha 1% de chance de não divulgar resultados bons e 99% de divulgar resultados bons. O que nós fizemos? Aumentamos a posição para o pessoal da consultoria. Está bom para comprar ou não? Agora daí é outra história, eu tenho que respeitar os clientes aqui, mas eu gosto sempre de mostrar na prática, tanto quando não funciona e principalmente quando as coisas funcionam. E foi justamente isso que a gente fez, um aumento de posição, assim como tinha sido o caso da CBA, que eu já mostrei aqui para vocês e outros casos também. Aqui nós tivemos a alta do dólar, o dólar sobe quase 13% esse ano. O ouro também subiu. Esse aqui é o ETF que é negociado na bolsa, o Gold 11 sobe 36% nos últimos seis meses e isso acabou impactando diretamente aqui na valorização das ações, subindo quase 80% nos últimos seis meses. Então foi um caso que a gente conseguiu acertar justamente porque é muito previsível, assim como a gente tem vários outros casos que a gente tem na manga, vamos dizer assim, que são empresas com negócios bastante previsíveis. E claro, mesmo que o mercado não concorde com a gente e a ação tivesse caído, pelo menos a gente vai comprar uma empresa barata, uma ação barata, um negócio com o resultado que está melhorando. Porque como eu falo sempre, o problema não é comprar uma ação e ela cair, o problema é comprar a ação e ela cair porque o resultado da empresa está melhorando. Mas quando a gente consegue maximizar o resultado em 70%, 75% das vezes, a gente consegue acertar o momento também e a gente consegue maximizar o nosso resultado. Ou seja, dinheiro de aporte novo, dinheiro de dividendos, ter uma oportunidade aí para a gente alocar aqui na aura. E como eu tinha comentado num outro vídeo que eu fiz, que tem no canal, aqui tem esses vídeos que eu comentei, num deles eu até comentei que mesmo com a ação subindo, o yield deveria ficar elevado, porque o resultado da empresa ia melhorar demais e o preço da ação estava muito depreciado. Porque tem gente que olha uma ação subir 3%, 4%, 30%, 40% e acha que está caro porque subiu. E às vezes a ação está só ficando equilibrada ou recuperando o tempo perdido, que foi o que aconteceu aqui com a aura. Tanto que hoje o yield da empresa está em torno de 16%. Se a gente for considerar desde a primeira vez que eu falei e principalmente para o pessoal da consultoria, vai pagar um yield e um costo em relação ao preço que a gente mais comprou a ação, absurdo, vai pagar quase 30% de dividendos. Lembrando que o dividendo é em dólar. Então tem mais essa questão dessa exposição, não dependendo aqui da economia local. E esses ativos, pessoal, que tem custo em moeda local, como é o caso da aura e receita em dólar, são fantásticos. Isso aí a gente já comentou mil vezes que não pode faltar na carteira de ninguém. Então aqui mais um caso positivo, o negócio de fazer, retomar aqui, fazer essas revisões. Deu bem certo, a ação vem subindo, não está cara e deve continuar pagando ótimos dividendos. E como eu falei, 99% de chance da empresa continuar divulgando ótimos resultados nos próximos trimestres. E se por acaso o dólar continuar subindo e o ouro também, mais positivo ainda para a aura. A gente entende que isso aí mal está precificado ainda, mesmo com essa alta boa das ações esse ano. Está certo? Lembrando que eu vou deixar para vocês aqui o nosso site. Ali tem o grupo Capitalizo, pessoal, para quem quiser conhecer a consultoria, o Research. Tem aqui a parte de resultados, de todas as nossas estratégias, tanto das carteiras de longo prazo, médio e curto prazo, das carteiras lá da consultoria. Eu lembro que a Capitalizo tem os melhores resultados, tudo feito de maneira transparente e independente e também o melhor atendimento. Por isso, em caso de dúvidas, mandem um e-mail quem preferir. Nos chamem no ATS, só mandar um áudio, uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai atender a todos. Todas as informações nos comentários e também na descrição do vídeo. Grande abraço e ótimos investimentos. Até mais! Até mais!